O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira no meu coração O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira no meu coração Tchau, tchau. E aí E aí O balão vai subindo, vem cair da garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira no meu coração Puxa o pole dessa forma que é pra gente balançar Vem dançar a noite inteira, vem pular até cansar Dança velho, dança moço até o amanhecer Entra na roda e vem se aquecer Puxa o pole dessa forma que é pra gente balançar Vem dançar a noite inteira, vem pular até cansar Dança velho, dança moço até o amanhecer Entra na roda e vem se aquecer A fogueira está queimando Não deixe ela se apagar E o balão que vai subindo As estrelas querem beijar A fogueira está queimando Não deixe ela se apagar E o balão que vai subindo As estrelas querem beijar Puxa o pole dessa forma que é pra gente balançar Vem dançar a noite inteira, vem pular até cansar Dança velho, dança moço até o amanhecer Entra na roda e vem se aquecer A fogueira está queimando Não deixe ela se apagar E o balão que vai subindo As estrelas querem beijar A fogueira está queimando Não deixe ela se apagar E o balão que vai subindo As estrelas querem beijar A fogueira está queimando Não deixe ela se apagar E o balão que vai subindo As estrelas querem beijar A fogueira está queimando Olha o arraio aí gente Vem mãe, vem pai Vem pequenininho Vem pequenininha Olha que o balão vai subindo O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão boa São João São João Acende a fogueira No meu coração O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão boa São João São João São João Acende a fogueira No meu coração Pula a fogueira Olha a quadrilha aí Mas cuidado Pra não se queimar Pula a fogueira Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira Já queimou o meu amor Pula a fogueira Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira Já queimou o meu amor Essa aí Segura o fogueira Tá bom demais Olha que isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que isso aqui tá fora Quem entrar Mas quem tá dentro Não sai Então olha que isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que isso aqui tá muito bom Mas quem tá dentro Não sai Vou me perder Me afogar No meu amor Vou desfrutar Me lambuzar Deste calor Te agarrar Pra descontar Minha paixão Aproveitar O gosto Desta animação Olha que isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que isso aqui tá fora Quem entrar Mas quem tá dentro Não sai Então olha que isso aqui tá muito bom Só que tá bom demais Olha que isso aqui tá Olha que isso aqui tá Mas quem tá dentro Não sai Não sai No bailão No bailão de casamento Da Ritinha com o Zé Ou comadre ou comadre Me mandou te convidar Pra uma festa hoje a noite Lá no nosso arraia Vai o padre e o prefeito Vai até o coroné No bailão de casamento Da Ritinha com o Zé Vai ter doce Ter paçoca Ter pipoca Mendoim Fogos, jogos e fogueira Brincadeira sem ter fim Vai ter dança a noite inteira Nunca vi festança assim Vou pedir a Santo Antônio Pra Ritinha com o Zé Ou comadre ou comadre Me mandou te convidar Pra uma festa hoje a noite Lá no nosso arraia Vai o padre e o prefeito Vai até o coroné No bailão de casamento Da Ritinha com o Zé Vai até o santoneiro Que é muito assanhado Toco olhando as meninas Se fingindo apaixonado Mas se ela lhe dá bola Ele perde o rebolado Quando ela chega perto Ele toca tudo errado Ou comadre ou comadre Me mandou te convidar Pra uma festa hoje a noite Lá no nosso arraia Vai o padre e o prefeito Vai até o coroné No bailão de casamento Da Ritinha com o Zé Ou comadre ou comadre Me mandou te convidar Pra uma festa hoje a noite Lá no nosso arraia Vai o padre e o prefeito Vai até o coroné No bailão de casamento Da Ritinha com o Zé Olha, eu nunca vi festão em Guar A cidade todinha Só fala nisso Ei, casamento não Eu quero tá lá Mas disseram que o Zé Tava estranho desde cedo Pois Ritinha não sabia Que o Zé tinha o segredo É que ele tem chulé E tava morrendo de medo De tanto estregar os pés Quase que ficou sem dedo Mas na hora do casório Ele tropeçou nortar E perdeu as duas botas Foi difícil de aguentar Mas Ritinha apaixonada Nem ligou para o chulé Pois amar o Zé inteiro Da cabeça até os pés Afinal o amor é lindo Todos sabem como é E assim foi o casamento Davi Ti Jesus, ninguém fica parado Eu vou numa festa, comemoração Ao dia de São Pedro, Santo Antônio e São João O tempo dá frio, esquenta a cristão O Espírito Santo bota fogo no salão Glória a mim, Deus seja louvado Eu vou com a banda, Jesus, ninguém fica parado Glória a mim, Deus seja louvado Eu vou com a banda, Jesus, ninguém fica parado Essa grande festa, essa alegria Jesus está presente junto a sua mãe Maria A pavilha dança, nesse balanceiro O samponeiro toca até o dia amanhecer Glória a mim, Deus seja louvado Eu vou com a banda, Jesus, ninguém fica parado Glória a mim, Deus seja louvado Eu vou com a banda, Jesus, ninguém fica parado Eu vou numa festa, comemoração Ao dia de São Pedro, Santo Antônio e São João O tempo dá frio, esquenta a cristão O Espírito Santo bota fogo no salão Glória a mim, Deus seja louvado Eu vou com a banda, Jesus, ninguém fica parado Glória a mim, Deus seja louvado Eu vou com a banda, Jesus, ninguém fica parado Essa grande festa, essa alegria Jesus está presente junto a sua mãe Maria A pavilha dança, nesse balanceiro O samponeiro toca até o dia amanhecer Vai, samponeiro! Vão brilhas pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Papados, chotas e chachados Segura as portas, meu coração Bomba na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Vão brilhas e pontas de agulhas Brilhas estrelas de São João Papados, chotas e chachados Segura as portas, meu coração Volta na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Simbora! A pia naquela vez Que nos tentava de viver a terna noite Sempre a primeira Festa do Império A pia naquela vez Que nos tentava de viver a terna noite Sempre a primeira Festa do Império Simbora! Vão brilhas e pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Papados, chotas e chachados Segura as pontas, meu coração Vão brilhas e pontas de agulhas Na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor A pia naquela vez Que nos tentava de viver a terna noite Sempre a primeira Festa do Império A pia naquela vez Que nos tentava de viver a terna noite Sempre a primeira Festa do Império Mentalizada da alegria Aper fato de Te alarmou Obrigado.